E vocês, já foram traídas? Ou já traiu algum namoradinho? Ah, eu nunca traí ninguém porque não teve como, né? Não tive muitos namorados, então... Mas eu acho que eu fui traída, assim, o pai da Ana, quando eu terminei com ele. Depois de uma semana eu descobri que ele tava com uma vagabunda no... É traição, sim, quando eu era casada com ele ainda. Não interessa, pra mim foi traição. É, a coisa do seu pai foi traição. Isso eu lembro, foi, foi traição. Renata achou que uma avó... Por que as pessoas trocam a gente pelas pessoas pior que a gente? Eu não consigo entender isso. Troca pro melhor, né? Se tiver que trocar, troca pro melhor. Mas pra mim foi jogo. Porque todo mundo chegava em mim e falava assim, Tati, por que você terminou com o Reinaldo? Você viu a mulher que ele tá? Eu falava assim, é o que ele merece. A bicha era feia. Era. Pensando numa mulher feia. E eu ficava assim, nossa, me trocou por isso aí, esse bagulho. Ainda bem, né? Mas às vezes você não fazia o que ela faz, Tati. Às vezes foi por isso. Mas ela era feia. Fazia tudo, Lani. Fazia de tudo, cara. Não, mas é que ele era... Ele traiu fazer o quê? Homem não presta, Rafa. Não, eu que quis me separar, na verdade. Homem não presta. Foi por isso. Não, não é assim também, não. Meu marido presta. Então, como é? Mas, Rafa, porque até hoje... Meu marido! Tá falando do seu e do... Tô brincando. Mas que homem não presta, não presta. Vamos concordar, vai. Não, mulher também não. Tem mulher também que não presta. Tem muita mulher que não presta. Hoje em dia, eu acho que tem mais mulher que não presta. Exatamente, eu acho também. Eu não vou defender a nossa raça, não, porque tem muita que não presta. Eu acho, eu acho que homem ainda ganha. Acho que homem ainda ganha e homem não presta. Não. Pelo amor de Deus, você... Ó, vou ficar quieta. Não vou me dar nessa polêmica, né? Tem que defender as mulheres, Tati. Não, mas você tem que ser sincera. É verdade, é verdade. Não, existe. Mas concorda que tem muito mais que homem? Homem tem muito mais do que mulher? Você acabou de falar, existe muito mais que homem. Vou te falar que homem é burro, não sabe mentir. Não sabe mentir pra caramba. Homem, quando passa uma mulher bonita na rua, eles fazem assim, ó. Eles viram. A mulher só fez assim, ela já sabe até o CPF do cara. Porque olha disfarçadamente. Ô, Rafa, mas olhou. Você passou o seu coisa, Lani, hein? Mas olhou. Por quê? Porque ele que é o hacker, agora eu vou descobrir que é você. Mas é verdade. Homem passou, eles vão seguindo assim, eles viram até o rosto pra olhar. Meu marido não faz isso. Ele perde três dentes na hora. É, o meu também. Felipe, se fizeram quebrar, tua cara. Mas homem faz isso, Rafa. Fala a verdade. Homem, quando passa uma mulher bonita. Não fala só, né? Olha, claro que olha. Eles são solteiros. Vocês também olham. Mas a gente olha, mas a gente não sabe olhar. Mas o homem não sabe. A gente sabe que a gente mente bem, Lani. É que mulhermente. 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 Melhor, homem não sabe mentir. Homem não sabe, gente. Homem não sabe. Mas olha do mesmo jeito. Eu sei pelo meu irmão Netinho que ele é... Netinho é assim. Netinho de Paula, inclusive, é. Hum, Netinho de Paula. É, ele é verdadeiro Netinho de Paula. Porque o nome dele é Antônio de Paula Neto. E ninguém nunca conheceu ele por Antônio. O nome dele é Netinho. Mas ele bate nas mulheres? Não. Não, mas ele é safado. Ele dá em cima de várias mulheres. Ele pega várias mulheres. Mas solteiro? Solteiro. Ah, então tá solteiro. Mas ele é mó galinha. Não, mas tá solteiro. Mas quando ele era casado, ele também dava. Só que ele dava... Será que eu vou filmar o filme do cara agora? Vou, vou queimar o filme da família. Daqui a pouco eu vou falar da minha mãe. Nossa. O Netinho casado, ele falava pras meninas assim. Ah, eu moro com a minha mãe, que ela é solteira, que não sei o quê. Nossa, a senhora é verdade. Casado. E aí a mulher dele pegava várias coisas dele. Ele falava que ele parecia o vavá do cara à metade. Ele ficava com as meninas imitando o vavá. Ele canta, né? Ele canta. Ele é apaixonado pelo Gustavo Lima. Então ele canta bem até. Canta bem mesmo? Canta. Ele conheceu uma menina hoje, ele fala. Fala comigo, bebê. É. Daí no dia seguinte ele já tá cantando. Quanto ano ele tem? Quarenta e poucos, né? Netinho? Ah, o pai tá on enroteando, hein, mano? Não sei, não sei quantos anos ele tem. As meninas falam, canta pra mim uma música. Daí ele comeu. Você não pode pedir música pra ele. Porque ele fica lá, ó, só no celularzinho cantando. E canta bem o danado. E é horas cantando. E ele imita também. Ele imita o Silvio Santos. Imita o Silvio Santos. Imita mais. Ele fala que tem oitenta imitações. Mas a gente só conhece três. Só o Silvio Santos eu conheço. O Geleia do Casta Fantasma, ele imita. Ah. O Lula, ele imita. Mas ele falou que tem oitenta. Só conhece esses três. Eu também. E ele fala que ele tem oitenta imitações. Mas o Silvio Santos se limita muito bem. Se você ligar pra ele agora... Imita. Então, daqui a pouco você liga, daqui a pouco você pode ligar. Você sabe quem ele imitava na escola? O Tiririca. É. Ele até se vestia igualzinho o Tiririca, gente. Sério? Sério. No trabalho ninguém conhece ele como netinho ou como Antônio. É Silvio. Porque lá ele imita o Silvio Santos até o chefe dele. E ele trabalha com o quê? Ele trabalha como supervisor de alguma coisa lá. Conferente. Conferente? E o chefe dele pediu pra ele fazer um stand-up. Porque ele é muito palhaço. Ele conta piada, ele imita o Silvio Santos, ele imita o Lula. E ele já fez stand-up no trabalho, já. Aí é legal, né? Legal. Legal? Legal. E você já traiu ou foi traída? Já fui traída. Já traí. Já traiu também. Já. É, já traiu. Não pode esconder aqui, ó. Não, já traí, já. Mas por quê? Por qual motivo? Porque ele não prestava, né, Lani? Ele era mão de vaca, não era verdade. Pensa no cara mão de vaca. Ruim, assim. E... E aí eu... Mas eu me arrependo disso. Porque não faça com os outros o que você não quer que faça pra você. A Rose detonando o netinho aqui, gente. Até hoje ele faz isso e até já apanhou por conta de mulher. Rose, a gente nem ia falar da surra que ele levou. Você que tá explanando aí. E não faça com os outros. Eu me arrependo. Me arrependo disso mesmo. Então... E aí depois eu passei por isso e... Mas e você tinha quantos anos? Eu não lembro. Faz as contas direito. Eu tô com o Felipe. Não, eu tô com o Felipe há 11 anos. Será que você tá com o Felipe há 11 anos? Você é ruim de conta, Lani. Tô, pergunta pra ele. Janeiro, agora a gente faz 11 anos. Só voltar na live? E se eu quiser falar dela, eu falo sim. Cala a boca. A mãe é minha. Júlia, não tem o papo na língua, eu não sou baú pra guardar segredo. Mãe é feio, né? Cala a boquinha que você não tá participando. Mas, então, eu já traí sim. Cala a boca, Tatiane. Eu já traí sim. E me arrependo. E me arrependo. E me arrependo. E me arrependo. Eu não vou perder o fio da meada aqui. Você não começa não, Tatiane. Eu falei um negócio ali no sofá que eu ia contar, vou contar. Ela foi comprar um negócio um dia. E aí, você perguntou o preço. O cara falou assim, idade de Cristo. Você falou, ah, é 24. Gente. Aí, como ela é ruim. Você acredita que o cara, na hora que ele... Ele tava todo feliz perguntando pra mim. Na hora que eu falei isso, ele pegou o troco, olhou com a minha cara e falou, você precisa ler mais a Bíblia. Acabou comigo. Acabou comigo. Eu desmontei na hora. A idade de Cristo, 33. Calma, eu fiquei na dúvida na hora, gente. É a minha idade hoje em dia. É. E eu fiquei na dúvida na hora. Eu respondi isso. O cara olhou pra minha cara e entregou o troco e falou, você tem que ler mais a Bíblia. Eu fui pro carro. Quebrou as pernas. Quebrou as minhas pernas. Falei, moço, desculpa. Mas aí, na hora, eu falei, não, eu tava brincando, né? Mentira. Falei errado mesmo. Você tá comigo, eu falo, não conheço. Gente, mas foi um erro de cálculo. Eu errei por um. Você sabe como ela é ruim de matemática? Você fala quanto que é 5 mais... Quanto que é 7 mais... Tatiana, não vamos entrar em matemática aqui. Quanto que é 7 mais 8? É 14 ou 14? Nenhum dos dois, é 16. Aí, tá vendo como ela é ruim? É 15. Eu sabia mesmo. Ela é ruim. Quer fazer umas contas ao vivo aqui? Não, Rafa, não. Comece. Não, vamos fazer umas contas ao vivo. Não, faz, Rafa, com ela, porque ela é bem burrinha, assim. É, vamos fazer umas contas ao vivo. Não, não, não. Gente, me ajuda aí, por favor, produção. Se o pessoal do chat... Não, olha lá, não vem disso, não. Gente, se vocês gostam de mim... Gente, quem manda é o pessoal que tá acompanhando. Ela é ruim de conta. Se vocês gostam de mim, não faz isso comigo, é sério. Mas é conta rápida que a gente faz. É conta, mano, é conta besta. Olha aí, você me ferrando, você tá vendo? Eu falei que ia acabar com você, não falei? Não faz isso, ó, gente, é sério. Ó, então se o pessoal falar que quer contar ao vivo, a gente vai fazer conta ao vivo, tá bom? Não, não vamos fazer conta ao vivo, não, Rafa. Não faz essa. Vai acabar comigo, Rafa. Não, mas nada, mano. Não. Você é bom em outra coisa. Não, eu tô aqui nervosa, não vou nem pensar. Vou falar o que vinha na minha cabeça. Faz. Olha, faz, faz. Vocês me odeiam, né? Agora que eu vi. Ó, se colocar ali o Teddy, dá uma briga boa, hein? Vocês me odeiam, Teddy. A gente, o Teddy é um amigo que a gente tem lá no bar, né? Se pergunta pra ele quanto é 7 menos 7, ele fala 28. Nossa. A Lani falaria 14. Cala a boca, menina. 7 mais 7 é 14, mais 7 é 21. Isso eu aprendi. Mas ele falou 7 menos 7, linda. 7 menos 7, ele fala que é 38. E quanto que é 7 menos 7? Sério, né, menina? Tô com 7, dou 7, fico sem nada, né? Ah, tá vendo? Ó, então pediram pra fazer conta. Não, não faz, tadinha. Ó, então vamos lá. Tá, de respeito a sua irmã. Toma, trouxa, vai. Ai, desculpa, gente. Perdão. Rose, a gente tá aqui pra passar vergonha. Não faz, tá vendo? Obrigada. Eu sabia que vocês gostavam de mim.